Eu tô com tudo, tô no maior hipop, só saio com as top, só saio com as top. Eu me bem bem, sou um cara de sorte, só saio com as top, só saio com as top. Alô galera, aqui quem fala com vocês é o Ricardo. Aqui é o João Fernando. E nós também estamos aqui no site da Tupi FM. Que prazer imenso pra gente estar aqui junto com vocês, internautas. Essa sequência também é o nosso site, na internet, ricardjoafernando.com.br. Lá tem os links pra gente bater um papo pelo Twitter, pelo Oculti, bem bacana. É isso aí, rapaziada. Obrigado pelo carinho de todos vocês. E continuem navegando Tupi FM. Valeu. Pode ajoelhar, pode rezar, pode me pedir e implorar Que eu não abra a porta do meu coração.